E aí, Mutano, como que tá tua voz, Mutano? Tá boa? Tá boa! Tá boa, né? Então vamos começar o episódio? Bora! Vamos lá! E fala, galera do Tubi do Pão Nara! Seja bem-vindos a mais um vídeo, Seus Malandrões! E hoje, estamos aqui começando mais um episódio, pessoal, de Mindzão Dupla Survival! Agora sim, estamos aqui com o Mutano. O Mutano tava meio sumido esses últimos dias aí, né, Mutano? Sim, eu tava doente. Tava doente? Não, não, não. Eu tenho que guardar um material aqui, eu vou precisar depois. Caramba, você tem bastante coisa aí, hein, Mutano? Tem que fazer mais flecha. Tem que fazer mais flecha, né? Caramba, Mutano. Aqui os pão estão todos lá do... Os pão, né? Eu vou pegar um pouquinho de pão aqui, eu posso? Não, devolve o negócio aí, tá louco? Olha o pão aqui, ó. Aí eu peguei um pouco de pão, hein? Olha o meu pão, mas... Caramba, você só tinha coisa boa aí, Mutano. Ô, tu sabe disso aqui? Eu não sabe disso aqui, não. O que faz isso? Isso aí é? Isso aqui? Isso aqui é couro. É pele de coelho. Pele de coelho? É. Por que você montou um coelho, Mutano? Eu não sei, tava aqui no meu baú aqui, nem vi. Hum, você tá doido. Mas o negócio é o seguinte, vem aqui, Mutano. Vem aqui que a gente tem que conversar um pouquinho. Tem uns negócios aqui que eu quero falar pra galera e tal. Tá. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Deixe muitos joinhas aí, beleza? Ó, deixe muitos, muitos, muitos likes mesmo. Porque, Mutano, esse daqui é um episódio muito especial. Muito especial mesmo, Mutano. Por quê? E eu nem te falei nada. Eu não te falei nada, né? Tipo, antes de começar o episódio. Ih, é mesmo que você não falou, não. Não. Vem aqui, vem aqui, ó. Eu já vou começar assim. Eu fiquei com dó, Mutano. Tipo, daquelas coisas que eu fiz pra você nos últimos episódios, tá ligado? Ah, tá pronto alguma coisa aqui, né? Pra errar tanto fundo. Nada, que isso. Na verdade, um negócio especial, mano. Eu achei um negócio muito especial, velho. Ah. Achei um negócio muito especial aqui em off. E eu deixei pra você, tá ligado? Pra você mesmo. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. O que que tem ali, ó? Do lado do coelho, ó. Ah, o que que é isso aqui, mano? O que que diz ali? Presente para o Mutano S2. Então, é pra você. Ué, é pra você um presente. Um, dois, três. Papilhão! Olha ali, ó. Olha pra cima. O que que é isso, mano? Isso daí, Mutano. Você aprender a não mexer comigo, meu parceiro. Você achou, Mutano, que não ia ter volta, meu parceiro? O feitiço vira contra o feiticeiro, mano. Tá forte, Mutano. O que que é isso? Mas a impressão era me jogar pra cima mesmo? É lógico, é lógico. O que que é? O que que é? O que que é? O que é presente? Vim trabalhar com o trabalho em off, né? Com o seu... Que não entra. Que é isso, mano? Que é hora? Que é hora? Nossa, esse eu não sabia nunca. Olha o oco que causou aí, mano. Olha isso. Meu Deus! Olha isso. O que que é ali embaixo? Presente pra você, mano. Nossa! Que da hora, mano. Eu fui lá e fui pro céu. Você foi pro céu, né? Vum! Nossa! Mas eu pensei que você ia ficar triste, Mutano. Eu vou te falar só o que aconteceu aqui. Ainda bem que eu liguei. Sabe o episódio anterior que eu fiz aquela... Ah, eu ia falar isso, inclusive. Mas sabe por que que eu não falei pra você colocar pra gravar? Que ia ficar muito na cara, tá ligado? Aí a galera ia achar que a gente tava combinando. Mas isso aqui... Fala pra galera aí. Eu te falei alguma coisa? Não! Não, não. Pior que não falo mesmo, não. Mas eu vou te falar. Deixa eu te falar. Eu vou te ver um programinha que grava aqui da placa de vídeo. E deixei gravando. Aí é só o petal que salva. Ah, e salvou? 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 Eu vou te perguntar se quiser que eu salva pra você... Salva, 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 salva. Eu ia pedir pra você salvar, mas eu não quis falar pra não ficar na cara. É sério, é sério. Não foi combinado. Eu liguei da... Não, agora você vai cair de costas, Mutano. Agora você vai ver. Agora a galera vai ver como que nada foi combinado. Esse episódio aqui, Mutano, é episódio de qual dia da semana? De segunda. Não, esse aqui é o de quarta. O de segunda eu já gravei. E foi o episódio que eu preparei a trap pra você. Ah, eu fui... Ah! Ah, entendeu? Entendi. Inclusive, eu fiz o teste. Eu fiz o teste, tá ligado? Mano, vem cá, vem cá, Mutano. Vem cá. Vamos dormir antes e eu vou te levar pra onde eu fiz o teste. É... E eu sei exatamente o que você sentiu. Porque eu fiz o teste da trapping off. Tipo, eu tive que fazer duas traps. Deu mó trabalho. Você não tem ideia, mano. Nossa, que papai. Caraca, mano. Tu é filantro, na moral. Olha isso. Você é filantro. E filantro aqui, mané? Caraca. Ai, Mutano. Se você mexer de novo comigo, meu parceiro. Eu falei que ia ter volta, Mutano. Eu falei que ia ter volta. E, mano, as minhas trollagens não são pequenas, não, filho. Deu pra sentir como que é o bagulho é hardcore, Mutano? Nossa, mano. Que filantro, amor. Na moral. Caiu igual uma pedra, mano. Eu tive que matar um monte de dripper pra pegar pólvora também. Em off. Tive que ir lá no nosso bioma antigo pegar pólvora. E vi que você tinha... Mano, por que você deixou um pack de pólvora no baú, véi? Você tá preparando alguma coisa pra mim? Peguei tudo que tinha lá, véi. Eu fiz a trap com o teu próprio veneno, mano. Ah, não. Tá de brincadeira, mano. Na moral. Nossa, olha isso, mano. Tem até pedrão ainda. É, meu parceiro. Curtiu essa trap aí, mano? E aí, olha só o que eu peguei de você também, ó. Também, ó. Essa espada e diamante também do teu baú. Júcar. Ah, sério? Então devolve. 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 Caraca, que safado. Na moral, na moral. Não ia ter que mais em off pra fazer trap. Vou entrar pra ver sua trap agora. Tá a ferrar. Como que é? Repete quando eu entendi. Eu vou entrar pra ver sua trap agora. Eu não vou fazer... Ah, vou entrar pra fazer trap. Ah, vou entrar pra fazer trap. A dupla survival vai virar uma competição survival. Beleza. Competição survival? Beleza, beleza. Não, beleza, beleza. Cara, que me deu outra, mano. Não, a minha trap ganhou a do que dá tua, hein, mano. Você começou a me jogar na lava, lá no Nether. Mas a minha trap foi natural, mano. Eu nem sei que você tem que fazer nada. Prepe natural, né. Era só quebrar um buraquinho de areia lá, um bloco. Aí, o Mutano. Toma cuidado, meu parceiro. Galera, eu tô me falando. Então, a próxima vez eu vou pegar um... Vou pegar um... Vai ser uma trap do tufão, mano. Você vai lá pra Marte. É, safado. Safado. Aí, galera. Trepe aí, eu concluí com sucesso. Deixa muitos joinhas aí. Essa aqui foi a reação do Mutano. Eu quero muito ver a gravação dele aí, que ele falou que... Mano, eu quero muito ver a visão dele. E assim, Mutano, a trap que eu fiz pra você, tava faltando 4 TNTs ainda. Tipo, eu tinha colocado 25... A tua, acho que ficou com 21 TNTs, alguma coisa assim. Mas o que que tu colocou embaixo pra poder me jogar pra cima? É, então, nada. Eu cavei um bloco, tipo, 5... 5 por 5. 5 blocos de profundidade. Aí, eu coloquei uma camada de TNT. Uma camada de areia. Uma camada de redstone. E aí, eu coloquei um baú com armadilha. E aí, eu fiz uma ligação muito louca lá. E que, tipo, o Tito joga pra cima. Não foi bloco de... Não, foi só... Foi só areia. Foi só areia que eu coloquei. Eu nunca vi esse... É, vai pra cima, mano. Explode, velho. Explode igual a um... Parece um jato. Pilantra, pilantra, mano. Caralho, tá ocupado. Vai pra lá, Mutano. Vai pegar fogo, meu parça. Tá ocupado. Competição Survival, então. Vamos ver quem faz o trap mais forte, então. A minha tá ganhando, hein. Aí, galera. Qual trap que tá ganhando até agora? Eu acho que essa aqui foi a melhor trap, né, Mutano? Fala tudo. Ai. Ai, o que que você achou quando você viu lá... É... Presente pro Mutano? Mano, você tava desconfiado de alguma coisa, né? Eu ia ser desconfiado. Eu ia ser desconfiado. Eu ia ser desconfiado que ele tava longe. Mas eu não sabia o que ia acontecer, não. Você esperava o que, mano? Você não pensava que você ia cair no... Não, não pensei que ia cair. Eu pensei que... Sei lá, mano. Sei lá. Eu achei que ia dar um susto. Foi dar um susto, né? Eu queria fazer algum barulho só. Ai, mano. Muito bom. Muito bom, velho. Vem, piranha. Vem, piranha. Rápido. 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 Vem dentro. Dentro da pirâmide? Olha pra baixo. Olha que eu tô... Olha embaixo. Oxi. Oi. Oxi. Como que você tá nadando aí embaixo da pirâmide? Aqui por baixo, né, safado? Vai. Vai, mozé. Não consegue, né? Ah, você tirou o vidro, né? Não. Não, não tirei, não. Aqui, ó. 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 Olha aqui, ó. Oxi. Tem que abrir pra chique. O melhor chique. Eu tô dando conta. Você vai se agachar? É, vai com tudo. Vai, tipo, pra correr, tá ligado? É isso, é isso aí. É isso aí. Aí, ó. Nossa. Tem que cuidar aqui, porque aqui a gente fica sem respirar, hein, mano? Não vai respirar, não, filho. Tem vida em cima. Sim, fica muito rápido. Mas, enfim, pessoal. É, no episódio passado, episódio de segunda, eu fiz aquela trap, foi muito louca. É, ensinei vocês aí também como que, como fazer essa trap de TNT. O Mutano caiu direitinho na trap. Porque o Mutano é uma pessoa inocente, né, o Mutano? Você é uma pessoa inocente? Tranquila. Hum, hum. Caiu direitinho na trap, hein? Que bobão, hein, mano? Hum, hum, hum. Ah, para apagar o fogo em mim, bicho. Nada lá, mano, para apagar o fogo? Nada lá, mané. É, nada ali para apagar o fogo, Mutano. Eu não, eu não. Enfim, pessoal, nesse episódio, vamos começar a fazer já a nossa vila. Eu estava com a ideia aqui de fazer, quem sabe, umas pirâmides, não. Eu estava começando a fazer umas torres do lado, aqui da pirâmide, deixar essa região plana. Aí, Mutano, o que você acha da gente deixar plano para cá, ó? Aqui para o lado do baú da trap, lá. Vou apoderecer. Até lá no fundão. Ou a gente pode deixar plano para cá, ó, também. Mas aqui eu acho que não tem muita areia. Mas aqui vai dar um trabalhão, filma. Vai ficar legal, pessoal. Vai ficar, ó, boladão. Meu, eu acho que eu devia ter feito a trap aqui nessa montanha, ó. Que daí a gente já eliminava a areia. Para, 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 para. Deixa eu pegar aqui, falando. A minha picareta aqui está muito forte. Você está maluco. Enfim, gang, deixa eu ver se tem arenito aqui dentro. Aqui tem areia, mas deixa eu fazer arenito. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou tirar um pouco dessas minhas tranqueiras que estão aqui no baú. E vou fazer um monte de arenito. Para a gente começar a construir já as torres em volta da pirâmide. Para depois fazer uma muralha. Então, nesse episódio que a gente vai começar a fazer, dá início a nossa muralha na pirâmide. Vai ficar massa. Deixa eu perguntar uma coisa. Cadê o diamante que estava aqui? O que, Mutana? Eu estou procurando aqui e não estou achando o diamante. Cadê? Aonde? O diamante é onde? Como assim, Mutana? Não entendi. Nossa, eu roubava os diamantes todos, mano. Como que roubou o teu diamante? Você tinha deixado ele aonde? Você é safado. Você deixou o teu diamante aonde, Mutana? Não, você é safado. Você deixou onde o diamante, Mutana? Você é filantra. Não me falha. Você é filantra. Eu respeito, Mutana. Eu respeito. O diamante, velho. Onde você deixou o teu diamante? O maior trabalhador buscando esse diamante. Eu deixei nem do baú. Não, como que eu vou pegar o diamante que está dentro do baú Juker? Quando eu coloquei no chão, você pegou. Eu tenho alguma diamante. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, Mutana? Vem aqui ver. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É meu. É esse aqui? É, meu de amor. Meu de amor. Agora é meu. Não tem que tirar esse negócio de ficar cozido, que eu vou te matar e roubar tudo. Como que... Tem que tirar esse negócio aí de morrer e... Essa parte. O Kip inventário não sei o que lá? É, o inventário tem que cair pra gente poder roubar tudo. Então tá, vamos tirar esse bagulho aí. Como que faz pra eu tirar o bagulho? Não sei. É Kip... Não, é inventário. Eu nem sei usar esses bagulhos, Mandicô, mano. Eu acho que um 5x5 fica legal, Mutana. Tipo, uma... Umas torres aqui do lado. Nossa, vai ficar muito legal, hein? Vai ser uma das melhores construções aí, sim. Sobre de dúvidas, que a gente vai fazer, mano. Errou! Nunca mais uma dessa, mano. Olha, Mutana. Ultramente calculado. A gente vai fazer o seguinte, Mutana. A gente vai construir essa muralha aqui pra gente batalhar, mano. Aqui vai ser o meu império, o meu castelo. E você vai ficar pro lado de lá, ó. Ai, ai. Poxa, mas por que você tá caindo? Por que que tá acontecendo a gente caindo pra cima? A gente tá pulando pra cima, você viu, mano? A gente explode pra cima. A gente explode pra cima. Ih, você deu uma pulou pra cima. Fica com mod? Não, eu não coloquei mod nenhum, não, véi. Ai, vamos dormir, Mutana. Meu Deus, eu tô cheio de bicho aqui, mano. Ficou com gravidade, filho, não foi? Que gravidade, Mutana. Coloquei nada não, mano. Desculpa. Vamos... Vai lá, vai lá no Creeper lá. Explode. Tá ali? Não, não, não. Vai explodir tudo na sua bagulha aqui, não. Essa água, eu tô brincando. Deixa eu ver o meu outro Creeper. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você me joga pra cima. Ai, tá vindo pra cima. Olha lá. Ai, eu botou na base. Meu Deus, tá dando trabalho. Não, não, não vai dar trabalho pra gente poder, ó. É, vai dar um trabalhão, né? Eu tô ligado já, Matajito. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Dorme, dorme, dorme aí. Onde o Creeper tá vindo? Calma, 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 calma. Ai, vai, 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 vai. Boa. Deixa, 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 deixa ele aí, deixa ele aí, deixa o Creeper aí. Mano, tá cheio de Creeper aqui, velho. Tem outro aqui, ó. Tem uma criatura. Creeper aí, né? Uma flechada. Uma espadada. Nice. Olha o Mutano aqui, ó. Já era. Bom, galera, a gente vai fazer quatro torres dessa. Saca só, Mutano. O que que achou? O que que achou da torrezinha? Ficou legal aí de cima? Ficou legal, ficou legal. Ou a gente pode fazer alguma outra alteração? Não, ficou legal, ficou legal. Ficou massa? Ficou massa, massa. Ficou profissa. Ah, lógico, foi eu que fiz, né, mano? Eu achei que foi legal, sim. Ficou legal, né? Parece um castelinho, parece a gente fazendo tipo um castelinho, né, mano? Fazer um em cada ponto e vez em cada hora. E nesse episódio, pessoal, como eu falei, vamos construir essas quatro torres aí em volta da pirâmide. Mano, eu tô com tanta tranqueira aqui, o Mutano. Tanta tranqueira, velho, que eu já tô ficando com uma... Até a Lampião vou jogar fora, mano. Vamos dormir, que tal a gente dormir, Mutano? Rapidão, filho. Ó o coelho aqui, ó o coelhinho, ó o coelhinho, ó o coelhinho, ó o coelhinho. Filho, não deixa a gente chegar perto, mano. Falando em coelho, o Montalvão comprou um coelho, mano. Você acredita? Você é doido. Eu te falei já, né? Já. Eu acho que falou. Eu tô aqui te esperando aí pra gente tirar aquele cochilo, aquele ronquinho. E se acertar minha palma que ela quebra aqui. Amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sabia que eu pensei nessa música também, mano? Antes de você começar a cantar? Eu também. Você também, né? Você já terminou a sua torre? Como que é? Você já terminou a sua torre? Ai, mano. Ai, Mutano, Mutano, Mutano. Tudo bem com você, né, Mutano? Tudo ótimo, hein, mano? Como que tá? Me diz uma coisa, o Skripper, mano. Você gosta do Skripper? Eu adoro Skripper. Você gosta, né? Um deles explodiu aí perto da torre, mano. Explodiu, né? Você nem olhou pra trás, né? Seu correndo, né? Olha o Skripper do lado. Obrigado, hein? Eu tava olhando pro lado já, mané. Tava olhando pro lado já, mané. Mutano, você não pode ser assim, Mutano. Tá bom, 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 Mutano. Ai, vamos fazer uma troca? Ah. Eu te doarei, você me dá arenita. Ah, mas eu tô quebrando a arenita ali. Tá de boa, Mutano. Eu tenho que ser esse buraco aqui que você fez mal feito aqui, ó. Hum, mal feito. O meu serviço é o melhor serviço do Brasil, Mutano. O meu serviço de construção, de engenharia aqui no Minecraft. Aham, tô vendo, então. Esquece. Esquece. Essa pirâmide aqui eu fiz sozinho, Mutano. Virei a madrugada toda fazendo. Noites e noites em claro, mano. Posso fazer uma pirâmide então também? A minha pirâmide. Vamos ver quem faz a vila mais bonita? Vamos fazer assim, a casa do limpão profissa versus a casa do Mutano. Bora então, bora ver então. Tem uma série que o pessoal faz no Minecraft. Casa de rico versus casa de pobre, sabe? Ah. A gente podia fazer a casa do limpão versus a casa do Mutano. Casa de palha. Pode ser, eu vou fazer a casa do Mutano com o meu rosto. Mais um bloquito de arenito. Pô, aí sim, o Mutano já limpou tudo ali, hein? Gostei de ver, gostei de ver. Tudo não, tá longe mesmo. Que buenas. Mais uma torre. E agora só falta a gente fazer a última torre, hein pessoal? Então, bora lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto